Fala galera, beleza? Lucas aqui e hoje eu vim passar para vocês mais uma forma de ganhar dinheiro com o Midjourney. Qual é essa forma? Bom, fazendo decalos de tatuagem. Pois é, você pode ganhar dinheiro com o Midjourney sem saber tatuar ou sem saber desenhar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Midjourney, vai pegar algum estilo de tatuagem, como por exemplo aqui, tatuagem geométrica. Você vai colocar no Midjourney, você vai girar a sua imagem e você vai vender esse decal de tatuagem. Quem compra esses decals? Bom, geralmente quem compra isso é alguma pessoa que está pensando em fazer uma tatuagem, só que ela não sabe como expressar isso para o tatuador. Por exemplo, ela tem vontade de fazer uma tatuagem, sei lá, de caveira. Só que na planilha do tatuador não tem nenhuma imagem condizente com o que ela está tentando fazer. Aí você entra em contato com essa pessoa, ela te passa como ela quer a tatuagem, você vem no Midjourney, cria a tatuagem que a pessoa pediu e você vende para ela o decal da tatuagem. Ela vai levar o decal no tatuador e ele vai utilizar para fazer a tatuagem na pessoa. Essa é uma forma simples de você ganhar dinheiro fazendo os decals de tatuagem e é muito fácil. Eu separei aqui um Instagram, onde tem vários decals de tatuagem, ó, vários. A pessoa simplesmente entra em contato com esse cara e pede para ele fazer tal decal e ele fala, Ah, eu faço isso aí para você. Como é que você está pensando em fazer a sua tatu? Aí a pessoa vai te explicar, você vai lá no Midjourney, você gera a imagem e você vende para a pessoa. Você fala, ah, eu vendo tanto porque isso aqui é criação minha. Aí a pessoa vai e te paga. É uma maneira simples. E essas tatuas aqui no Instagram bombam muito. Então, você pode criar um Instagram, colocar todas essas imagens e falar na descrição das imagens que você aceita pedidos de tatuas para você reimaginar, né? Para você imaginar para um determinado tipo de tatuagem, para a pessoa passar para algum tatuador. Aí, beleza. Outra forma de você monetizar é você criar um Instagram focado em tatuagens, onde você vai colocar as melhores imagens possíveis de tatuagem no Instagram. E o seu Instagram vai ser um Instagram focado em imagens de tatu. E você vai fazer parcerias com tatuadores para divulgar os estúdios deles. Então, por exemplo, às vezes um cara está abrindo um estúdio, ele não tem muito cliente, ele entra em contato com você, você divulga através das suas imagens, você divulga o estúdio dele e ele te paga uma quantia por isso. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer é criar um Instagram, postar um monte de imagem lá até o seu Instagram viralizar, ganhar uns 10 mil seguidores e a partir disso você vai virar um divulgador de estúdios de tatuagem. Mais uma maneira aí simples e fácil de você gerar riqueza com o nosso querido Midi Journey. Bom, se você gostou do vídeo e quer aprender prompts para fazer todos esses tipos de tatu ou vários outros estilos de arte no Midi Journey, clica no primeiro link da descrição e se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa seu like. Falou!